Salve, salve! Aqui fala Silvio Luiz. Estou aqui ao lado do meu queridíssimo amigo Mauro Betti, que é um grande conhecedor da matéria. Silvio Luiz, eu não tenho a menor dúvida, vai ser um jogaço. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. Hoje, iremos acompanhar as emoções de Atlético-Madrid e a Zé. Lucas Jaguete. Bom, não dá para ficar segurando a bola desse jeito, para não soltar essa criança logo. Nasterinho. Beleza! É lateral. O Cidadão estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Olha lá para frente, o Cidadão. Olha lá. Está certo, está certo. A produção dificulta a defesa, hein? Muito bem. Tem hora do futebol que você precisa fazer, não pensar. Pensou demais, perdeu o gol. O jogo de defesa é isso aí, meu filho. O Cidadão tem que caprichar. Médio pico da criança. Amizade. Olha lá, está entrando na cozinha. Que uma boa criança na hora zero. Está marcado fora do jogo. Chegou o portão na hora H. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Vai, é de penalti, né? Professor, cabeceando desse jeito, não sabe como é que isso vai fazer gol. Era prontinho para mandar para a área logo de cara o escandeio. Lucas, por gol! Ele vai tentar jogar ali, direto, no meio do pagode. Opa! Que bela bola pelo oto, hein, Maran? Rapaziada, ainda não tirou o zero do placar. Olha aí, enfiada de bola atrás da zaga. Lorenzo Insigne. Passe para o Asperi. Beleza! Magdite fez o passe por entre os zagueiros. Lucas. Lucas. O jogador está prometendo. Está prometendo. Peroto. E agora, Maran? O que você vai fazer com o neném aí? Vai dar banho nele? Rakitic. Lorenzo Insigne para o gol. Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil, não. Opa! Apareceu um chute, mas saiu o assadelo. Rakitic. Lorenzo Insigne. Estava bem ali e tomou a bola. Esse ele tentou mandar lá para a frente. Teremos arremesso lateral. Está certo, está certo. Comissão dificulta a defesa, hein? Ó, vou dizer com sinceridade para vocês. O jogo não está ruim, não. O que está ficando já arrepiou todo em cima dele e acabou fazendo essa pauta. O jogo não está ruim. Nossa, mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais arco. Se não me sentasse a porta pra identificar a bola, a coisa ia ficar feia. Segura ele, onde é que ele vai parar? Boa jogada e saiu por mim. A bola passou, arrisca, arrisca meu filho, arrisca daí. E por aqui, Nossa Senhora põe fim na primeira parte do espetáculo. 0 a 0 hein, rapaziada. Vamos lá pessoal, eu quero ver gol, quero ver a rede balançar. Começa o segundo tempo. Quero ver como é que vai ser o segundo tempo, porque eu não quero rever o futebol da primeira etapa. Tem que jogar muito mais do que jogaram até agora. Maravilha de lançamento, hein Balão? Maravilha de lançamento. 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 Está a cruzar, rumo para casa lá atrás, azar, vai para esse campeonato. Ganhou por cima e chegou nesse gol. Foi, 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 foi para ele. O time passa na frente do placar no segundo tempo. Realmente foi excelente, e ele que não é bom. Eu não sei se isso aí não é falta ou o que é falta. Não conseguiu segurar o goleiro. Que isso, mané? Que visão de jogo, hein? O Thiago West. Colocou a bola na frente. Está certo, está certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Teve uma bela chance, mas... O Thiago West. Maravilha de lançamento, hein, Marão? Cortou com a ponta da bota. Meteu o pico lá para frente. Estava esperto no lance, hein, bonitão? O Thiago West. Ele entortou a memória do cara, olha lá. O Thiago West. Sensacional, Março. Vai lançando, vai lançando! O Thiago West. 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 Está indo no lance. Ali, o Thiago West. É um paredão, meu. Foi dali mesmo. Já traçou na guardião. O que é isso, bonitão? Tomou a bola na categoria. Boa jogada na esquerda. Pode armar ali um pagode. Tentou uma enfiada de bola ali, mas ela acabou parando no Berotti. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. O Thiago West. O Thiago West. É melhorar tipo. Gostei, gostei. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo! Opa, que bela bola pelo oto, hein Maran! Olha o que soa ali pertinho da bandeirinha. Bom, bom cruzamento Mete logo esses PT, cidadão Mete lá no meio do pagode Não fique inventando moda, não Tirou o perigo, arrumou a casa E jogando sério Mas Rasterinho, beleza Que maravilha de jogada que tá saindo Olha aí É, esse lance vai fazer muita falta no final Não dá pra perder um gol desse Um bolaça Bateu na criança Foi, 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 foi nele Um cara como esse passando a bola corretamente na hora precisa Fica muito mais fácil fazer um gol Como o Sálvio Vai ser reiniciada a partida Está tudo igual no placar O Atlético de Madrid está pressionando Que vai chegar uma hora que vai acabar fazendo um gol de qualquer jeito Oh, o cara que ficou No fim do jogo, uma falta Opa, opa Trematilha de goleiro Javi Garcia Despaixou lá pra frente Pô, agora ou é nunca Tem que ir por tudo pra frente Sensacional, parça Vai na samba, vai na samba É, escanteio para o Atlético de Madrid É, escanteio para o Atlético de Madrid Bateiro lateral de presente para o Cidadão Jogou no pagode Isso aí Joga a sério no meio da cozinha Senão derruba o caldeirão de arroz Ai, professor, espeta Perotti Ergue o braço O árbitro Termina a partida